Quando alguém quisesse uma coisa, iam tirar mesmo do corpo também de preparado. Não há problema de comida. Sim, para quem cultiva terra, não há problema de comida. Há pessoas, há quintalheiros que, os próprios quintalheiros produzem artículos e nós, o Conselho Municipal, também damos a iniciativa de distribuir o segmento de artículos aos munícipes que vivem nas zonas baixas, onde é possível. De modo que, nós pautamos por iniciativa, com um parceiro que é a Araçul, vamos construir agora uma represa, aqui em baixo, que é para lhe ter a água e apoiar uma associação, uma associação de produtores, com o objetivo de aumentar a produção da vida de sessão. Qual é o nível do PEP aqui? Qual é o nível da aceitação, com termos de munícipes e também de moros? Ah, infelizmente, nós, a nível município, não temos o controle do PEP. Esse valor é dirigido aos municípios de nível de cidade, cidades-capitais provenciais, antes de morrer. Eu conto que o nosso nível, recorremos ao fundo do distrito, ao fundo dos sete milhões, ao famoso fundo dos sete milhões. Então, os munícipes submetem os seus projetos ao distrito. E eu tenho, nesse aspecto, dizer que, no ano passado, por exemplo, foram financiados projetos de aquisição de tratores. Temos aqui dois tratores adquiridos desse sentido, que, ainda na campanha artícola, 2012-2013, contribuíram no aumento das áreas de lavouros aqui na zona municipal. Qual é a fonte de receitas do município, para além daquilo que é canalizado pelo campo central? Bom, as nossas fontes são o uso do estado urbano, as taxas pelo direito do uso do agronegócio interno, temos as taxas pela utilização dos mercados, e temos a taxa que paga pela utilização, que pagam os transportadores, não é uma taxa mínima, 25 mil euticais. Temos o imposto sobre livros, a partir de 2012, aqui no município, cobramos o imposto sobre livros. Embora a nossa frota de viaturas seja insignificante, mas, felizmente, alguns vizinhos de Boalha, de Matola, de Maputo, vêm que apagarem uma festa das suas viaturas. e também temos a que devia ser a maior contribuição, mas que, como o comércio é fraco, é a taxa, por exemplo, é a dificície dessa atividade econômica. Então, essas são as principais fontes da cega do município. Agora, em uma relação entre gastos da receita, existe algum déficit? As receitas conseguem cumprir aquilo que são os desejos e o plano de atividade do município? O que nós temos feito é, por exemplo, este ano nós temos um orçamento. Este orçamento foi elaborado no ano passado, na base do orçamento que tínhamos no ano passado, prevendo algum crescimento da receita. Assim, no próximo ano, o município irá, este ano vai preparar o plano de atividade para o próximo ano, prevendo um crescimento na ordem de 10%. Nós planificamos de acordo com, mais ou menos, os limites prováveis. Mas a receita consegue cobrir os planos? Ou as realizações do município também, em parte, são cobertas por aquilo que é a distribuição do município? Também contamos com o apoio de parceiros. Tenho a dizer aquilo que, por exemplo, que nós construímos o edifício do Conselho Municipal com o apoio do governo espanhol. Tem muito que os parceiros têm contribuído também para a realização das nossas atividades. No município de Maputo, por exemplo, cobra-se a taxa de lixo. Aqui não se cobra a taxa de lixo, mas o que eu percebi é que... Percebi bastante atividade ao nível de limpeza das ruas nos dois dias que eu estive aqui. O município pensa em algum momento cobrar essa taxa, uma vez que é inegável que a autarquia está limpa desde que se tomou posse. em conversa com os municípios e que dizem que a realidade em termos da limpeza, da limpeza, da limpeza da cidade é evidente, da cidade de Rio. Antes da transformação em município, o Namaste era mais sujo, hoje é mais limpo. E pensa o município em algum momento começar a cobrar essa taxa? Temos que cobrar. Temos que cobrar. Só que a complexidade do processo é assim. Nós temos duas formas de gestão do lixo. Uma é aqui no centro da vila, onde o trator passa sempre, recolhe. Enquanto que temos nos bairros onde os munícipes recorrem até os sanitários. E quando há alguns fogos, o trator vai lá e recolhe. Então, nós estipulamos uma taxa a ser paga aqui na zona alta, aqui no centro da vila. Paga, ou principalmente é deficiente, não podemos recorrer a Alessandro Moçambique, porque senão iríamos penalizar aqueles que não utilizam não utilizam tanto os meios do Conselho Municipal para a área do lixo. É aí que temos ainda essa... Complicado, essa ginástica. Essa ginástica. Essa coisa da atarquia é uma coisa muito complicada, que é preciso ter cuidado, senão toma aqui uma medida que levanta aqui uma confusão. Agora, eu queria proceder, se tenha se deparado na sua observação com casos de confeitos externos ao nível da autarquia, tivemos alguns, mas não são tantos. Tivemos dois ou três casos. Um dos desafios que se colocou quando entrou para a governação foi o ordenamento tributório. Em que fase é que está isso? O que nós estamos a fazer neste momento é o que vamos a mudar. A primeira preocupação é a aventura desta vida. porque temos dois bairros, o bairro A e o bairro A. O bairro A, aqui em baixo. Tem uma rua principal, mas por dentro havia ruas, mas que as pessoas foram construindo no espaço. Fechando quase as portas das ruas. E também o bairro Vindos em Pijô. Então, quando nós queremos abrir a rua, pedimos as ruas para os munícipes através do secretário do bairro para organizar, sempre sentimos que nos deixaram abrir aquela rua. E tem ter registrado a aceitação das pessoas? Temos, temos. Tivemos a aceitação no bairro 25 de junho e que nós vamos para o bairro do bairro A. E nós vamos para o bairro que nós vamos aqui. Tivemos Obrigado.